O vereador Domingos Paula, utilizando a tribuna, comentou que todos os projetos do prefeito em obras aqui na cidade de Anápolis serão entregues. Então quero dizer aos moradores dessa cidade que confia na Câmara Municipal, que confia, vereador Mauro, na gestão do prefeito Roberto, independente de a oposição falar que não vai fazer, vai fazer sim, o dinheiro está aí e as obras vão ser entregues sim. Vai ser entregue e vai ser entregue nesse mandato. Esse mês de julho, praticamente todo dia nós vamos ter uma obra para poder entregar.